Vamos colocar a Blast Tower, yes! Os caras aqui vão atacar muito forte agora, olha só galera, olha que da hora Nossa, não deu nem, assim, nem pro cheiro, tá? Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Orcs aqui no canal do Aka Mais que um prazer ter vocês comigo Galera, esse joguinho aqui é um joguinho maravilhoso, eu tô com a versão pré-lançamento Mas o jogo vai ser lançado em PTBR, minha versão aqui ainda tá em inglês, tá galera? Mas ele vai ser lançado em PTBR, já ajuda muito na jogatina E além do mais, e além do mais, é um joguinho que mistura estratégia, deck building, elementos roguelike E bebe um pouquinho lá do jogo de tabuleiro chamado Carcassonne Eu tenho ele aqui, em algum momento eu mostro pra vocês Mas pra vocês entenderem toda essa dinâmica, vem comigo, vem pra jogatina aqui que eu vou mostrar pra vocês, olha só Galera, olha só, então esse aqui é Orcs, tá? O meu objetivo nessa jogatina aqui, nesse vídeo, é mostrar as principais mecânicas pra vocês Depois eu ainda vou trazer uma gameplay mais completa, mostrando uma run completa e tudo mais Seus comentários pedindo por mais episódios Se você gostar de Orcs, cara, o link tá aqui na descrição, clica, coloca na sua wishlist Se possível compra, se quiser trocar uma ideia comigo, deixa aqui nos comentários Vai ser bem legal, tá bom? Ok, vamos começar nossa jogatina aqui então, vou criar um novo jogo aqui Eu vou comentando com vocês Vamos lá, existem facções pra serem jogadas Por enquanto, pra mim tá só liberada essa facção e essa facção, tá certo? Essa facção aqui, o que que acontece, galera? Aqui também tem um pouquinho de DR Billions aqui Por quê? Você bem que vai construindo, expandindo, ganhando dinheiro, expandindo suas defesas e tudo mais Pra você segurar invasões Invasões de quem? Dos Orcs, tá? Basicamente existe corrupção no mundo Quanto mais corrupto, mais Orcs, mais os Orcs ficam fortes Mais eles te atacam, tem bosses, tem muita coisa aqui que vai acontecer Mas o fato é, essa facção aqui é uma facção mais especializada em torres Muito mais especializada em torres, arquearia e tudo mais, coisas desse tipo Agora, essa facção aqui, ela tá mais especializada em milícia pra conseguir se defender O jogo, ele tem uma base nesse tabuleiro, vou tentar mostrar pra vocês Bom, basicamente é isso, né? Vamos começar a quest, vou colocar com os caras de torres aqui Porque é um pouquinho mais fácil de explicar o jogo com vocês Mas quase tudo que eu fizer, aplica pra galera de milícia A gente usa um pouquinho de milícia aqui também, vocês vão entender Ok, vamos começar a quest aqui então, tá? E olha só, de cara aqui, você já tem um caminho que é a la Slay the Spire, né? Então, você meio que pode escolher, não exatamente escolher a sua rota Mas a cada nível que você vai subindo aqui, pelo menos até onde eu identifiquei que foi isso Você pode escolher o lado esquerdo ou o lado direito pra você ir, tá? Só que você só escolhe um, ou um do lado esquerdo ou um do lado esquerdo Você tem duas escolhas, escolhe um e vai subindo, perfeito? Beleza E no final aqui existe o boss, né? O boss é bem difícil, galera, é bem, é insanamente difícil Beleza, então tem isso, você tem o seu deck aqui também No caso da minha civilização, a gente começa com esse deck Você pode expandir esses decks, você vai cumprindo missões ali no meio da sua jogatina, tá? Você vai expandindo esse deck, você vai melhorando cartas E meio que isso manda muito no estilo de jogo que você vai ter E vamos lá, vamos começar aqui, tá? A jogatina, isso aqui é o nível de corrupção do lugar, né? O nível que tá os orcs desse lugar Então esses caras aqui que vão me atacar O orc berserker, o orc contorcha e o orc warrior Então tá ali o health, damage, range, enfim, tudo dele ali, né? Aqui mostra quantos vaults tem nesse mapa Só tem um vault, vault Ele tá baseado ali justamente nas suas quests E também o nível dos orcs desse lugar, né? Aqui mostra a corrupção do mundo Quanto maior a corrupção, mais forte esses orcs ficam Bom, enfim, start the battle, tá? Então de cara aqui você já pode fazer uma coisa, né? Visões de um império Como você deixou as câmara real aqui E se preparou para vir para a chuva, né? Você decide qual caminho que você vai perseguir dessa vez Você vai escolher uma carta inicial Você vai escolher uma carta rara, aleatória Ou você vai adicionar 15 de corrupção ao mundo Galera, adicionar corrupção tem seus prós e seus contras, tá? O lado bom de você adicionar corrupção É que você consegue encontrar mais artefatos, coisas desse tipo O lado ruim é que os orcs ficam mais fortes Então você tem que meio que ir balanceando essa coisa Se você quiser jogar por aí, tá? No nosso caso aqui, vamos colocar uma carta rara, aleatória Vamos ver qual carta que a gente ganhou aqui, ó Nós temos escolha, né? Do Run of Frost Isso aqui vai dar dano aos inimigos Diminuir a velocidade deles em 30% O que é bem interessante para a gente Tem a capela, que coleta 3x o ouro de certas estradas Vou mostrar para vocês como é que se ganha ouro E tem esse castelo aberto aqui Galera, eu meio que gosto de Run of Frost Run of Frost é bem interessante no caso dessa facção Vou mostrar para vocês Então vamos começar a jogatina, tá? Então aqui começou a tal Ele me deu um tutorial ali Deixa eu pausar o jogo Porque aqui tem muita coisa já acontecendo no início Primeiro, eu adoro esse gráfico, galera Eu acho muito bonito, tá bom? Eu acho muito bonito esse gráfico De verdade, é muito bem desenhado, tá? As texturas caso, as coisas caso Eu realmente gosto Mas vamos lá Isso aqui é o Vault, tá, galera? É aquela que faz parte da missão Então se eu completar as casinhas Chegar aqui de alguma forma Eu vou habilitar esse Vault, tá? Ele vai me dando cartas, pá, de coisas desse tipo E beleza Então o que nós temos aqui? Vamos lá Da esquerda para a direita nós temos nosso deck Nós podemos ver todas as cartas que nós temos aqui Ainda aqui dentro Nós temos nossa mão, né? Isso aqui é a nossa mão Nós temos nossa grana Por enquanto nós estamos fazendo mais um aqui por turno Repara quando eu disparo, ó O jogo vai rolando aqui E vai fazendo coisas aqui A gente vai acumulando dinheiro Tem como você aumentar esse acúmulo de dinheiro Eu vou mostrar para vocês Aqui são nossas cartas, como eu disse para vocês Quando a minha mão está muito ruim Que não dá para jogar Eu posso fazer um Redraw Eu simplesmente saco uma mão nova Então eu tenho três Redraws aqui até Desse lado aqui eu tenho Mostrando para mais ou menos o lado Que os Orcs vão atacar Então o primeiro ataque São três Waves que eu tenho que aguentar aqui Aguentar três Waves Então eles vão atacar mais ou menos desse lado aqui O objetivo secundário aqui é justamente Encontrar o Vault Que na verdade está aqui Eu só tenho que chegar nele Mais ou menos essa ideia Agora qual que é a sacada? A sacada é o seguinte Quando os Orcs atacam Se eles destruírem o seu castelo principal Sua torre principal aqui Puf, perdeu o jogo Já era GG Let's go Vamos para o próximo Ah, eu estou na frente do Redraw Bom, aqui tem um Redraw Está vendo? Enfim Então aqui está o nosso mapinha E qual que é a sacada A sacada é que Essa raça aqui Esse clã que a gente pegou A gente tem que construir castelos Porque os castelos tem as torres Que vão nos defender Vou mostrar para vocês devagarzinho Primeira coisa Deixa eu ensinar a vocês Como é que se ganha dinheiro Eu ainda não consigo ganhar dinheiro Mas eu consigo utilizar algumas cartas aqui Vamos utilizar essa carta aqui Para a gente tentar chegar no Vault aqui Está vendo, galera? Eu vou chegar aqui Beleza Deixa eu colocar essa cartinha aqui A gente vai virar justamente para esse lado Vou ativar aqui Porque eu poderia virar ela para um lado ou para o outro Vou colocar esse Ah, deu certinho, galera Espera, você não consegue colocar ali? Por quê? Ah, eu não consigo realmente colocar você ali Que tristeza Está bom Eu vou colocar esse cara aqui Olha só Vou colocar esse cara aqui E ele já tem um pedaço de um Forte aqui desse lado Está vendo? Ele já tem um pedaço de um Forte aqui Está vendo, galera? Eu poderia fechar ele aqui agora Quando eu fechar Vocês vão ver que vão gerar duas torres Gerou duas torres Uma aqui em cima e uma aqui embaixo Inclusive quando eu coloco o mouse dele Coloco as bolinhas aqui Está vendo, galera? As bolinhas É a quantidade de torres que tem ali dentro E as quantidades de torres também Está sujeita à quantidade de coisas Que eu posso colocar lá Para bufar aquilo ali Repara que quando eu completei isso aqui Gerou um dois aqui Está vendo, galera? Então agora a gente vai coletar dois de grana aqui Em dois turnos Está vendo? Olha, coletou de novo Voltou para um Certo? Porque nós coletamos o dinheiro De ter formado De ter terminado aqui Nossa torre de castelo Tranquilo? É mais ou menos essa a ideia Nós temos aqui Run of Amber Por exemplo Aqui tem duas torres Está vendo? Eu posso utilizar isso aqui Por exemplo E colocar aqui E daí uma dessas torres Ela vai começar a atirar Dano de fogo Porque é o que aquela carta faz Então, galera Basicamente o que você tem que fazer? Você tem que gerenciar o seu baralho De modo a proteger as zonas Que serão atacadas Pelos orcs Repara que em 98 segundos Eles vão vir Justamente Enquanto você faz dinheiro Então tem um gerenciamento de dinheiro De cartas na mão E também Um objetivo de defender O lado que a galera vai atacar No caso dessa raça Você defende com torres Na outra raça Você defende Utilizando outras coisas Beleza? Beleza Então vamos chegar aqui O que chega aqui? Chegou Abrimos o Volt Vamos abrir aqui Deixa eu clicar nele A gente tem que jogar 15 cartas Para completar a missão Então 15 cartas aqui Pelo menos depois de ter colocado aqui Está tranquilo E depois a gente vai escolher 3 dos espelhos Legal Então basicamente é isso Eu ainda não achei nada aqui Que fecha uma estrada Que fecha o caminho aqui Para a gente ganhar dinheiro Isso aqui galera Isso aqui dá um castelo gigantesco A gente vai tentar fazer Eu estou despausado? Não, eu estou pausado Agora que eu reparei Vamos despausar aqui Deixa as coisas acontecerem A gente precisa de grana aqui Realmente eu não comecei com cartas Maravilhosas aqui Para se fazer dinheiro Eu poderia Colocar uma dessa aqui Poderia Mas eu vou girar ela sim galera Eu quero que ela venha para um lado E para o outro Beleza? Beleza Então vem para cá por favor Aqui Uau A gente quase completa Aqui só de eu ter colocado essa carta Ela já me deu uma grana Está vendo? Ah e aqui eu consigo fechar uma estrada Legal Olha só galera Quando eu coloco uma farmlands aqui Farmlands costuma dar bastante grana Está vendo? E eu inclusive vou usar essa carta aqui Para a gente coletar mais dinheiro Nesse lugar ainda Beleza Isso aqui é uma milícia Isso aqui eu estava esperando Para mostrar para vocês Vou tentar utilizar ela daqui a pouco Deixa Eu vou utilizar Acho que eu consigo girar esse cara para cima Vou colocar ele aqui E vou colocar esse cara aqui Que aumenta o castelo Aumenta bastante o castelo Aquilo ali Legal Ah legal Aqui a gente vai completar uma rodinha Uma estrada Ela me deu seis dinheiro aqui Por ter completado ela Maravilhoso Isso aqui galera Aumenta a quantidade de vida do castelo Ah Eu vou fechar esse castelo aqui Para vocês verem o tamanho Que ele vai ficar agora Isso aqui dá um castelo De quatro torres agora Galera Olha só Quatro torres Está vendo? Então esse lugar aqui Já está bem defendido Legal E além disso Eu ainda vou colocar aqui Para esse castelo Ter mais defesa Então aquilo ali Aumenta a quantidade de vida Do castelo E eu vou colocar eles Para atacarem mais rápido ainda Então olha só Eu coloco o mouse aqui em cima Eu cliquei na estrutura Para eu ver Os status dela Então eu tenho mais vida Quatro mil de HP agora Tem dano Tem ataque speed Tem range O range dela Aumentou Não Na verdade diminuiu Porque eu coloquei uma carta De efeito nela Então agora eu tenho O Run of Rock Que aumenta em 200% Em 200% O HP máximo E também coloquei O Run of Gust Que aumenta em 30% O ataque speed Está vendo galera? Então é isso aqui Que você tem que ficar ligado Tá bom? Legal É isso aqui que eu queria mostrar Para vocês Eu vou fechar Mais isso aqui Para me dar uma grana Porque é o Run of Frost Legal É aquela carta que a gente pegou Vamos colocar aqui também Para esses caras ficarem mais lerdos Eu peguei essa carta aqui Que é interessante Eu vou colocar ela De cá É Eu vou colocar ela de cá E vou colocar esse Ah A gente não tem grana ainda Eu tenho um Lord of Share Que vai me dar duas vezes O dinheiro do lugar Vamos colocar aqui Me deu 14 de dinheiro Maravilhoso Vamos pegar esse Hellward aqui Que a gente já jogou 15 cartas A próxima vez agora Que a gente joga 45 A gente escolhe mais um spell Vamos escolher um spell aqui Cara Blast Tower Isso aqui é insanamente forte Galera A gente quer isso aqui Tá? Blast Tower É simplesmente Blast Tower Simplesmente você começa A atirar Um tiro Que causa muito mais dano Galera Vamos pegar essa carta Aqui definitivamente A gente vai colocar ela No baralho Infelizmente Não é na nossa mão Ok? Eu vou utilizar essa carta Aqui pra gente ir colocando Mais torres aqui Vou colocar ela desse lado Aqui mesmo Isso aqui é uma carta Que permite até 3 Eu poderia fechar ela Não, não dá ainda Não, não dá ainda Tá Meus negócios aqui estão meio que fechados Vou colocar exatamente virando pra cá Vou colocar isso aqui Só que virando pro outro lado Beleza Eu vou finalizar uma rota Não acho que vale a pena Mas eu posso colocar uma curva Aqui pra cima Não Vou colocar aqui pra baixo Daí eu vou fechar isso aqui Dessa forma Pode ser Gostei E daí eu posso Por exemplo Vamos aumentar essa rota Aqui um pouquinho Vamos colocar uma Fórmula Aqui pra gente fazer mais dinheiro Tá galera? Eu estou focado aqui Em fazer dinheiro agora Deixa eu colocar essa rota Aqui pra cima E vamos Fechar ela aqui Ó, a galera tá vindo A galera tá vindo Deixa eu fechar Tinha uma torre aqui pra eu fechar Ah, tem né Posso fechar essa aqui Coloquei mais um wall A galera vai vir desse lado Agora eles estão atacando Galera, olha só Deixa eu continuar construindo Aqui enquanto isso Acho que eu posso Colocar aqui Tranquilamente Eu posso colocar esses caras Pra atacar mais rápido Acho que isso tá ok E eu posso Pegar mais grana Pera What? Aqui não é mais grana? Ah não Isso aqui é mais HP Da galera Ah, deixa eu usar isso aqui Galera, só pra vocês verem Como é que Como é que se usa, tá? Esse cara aqui, ó Vou colocar Boa pergunta, né Eu deveria colocar ele de cá Vou tentar colocar Não, galera Eu não tenho um bom Já sei Já sei Posso colocar você Aqui Beleza E daí eu coloco a milícia aqui Beleza, ok Então agora eu tenho uma milícia aqui, ó Que é uma galera aqui Tá vendo? Que são guerreiros mesmo Coloquei ele de cá Porque os orcs estão chegando de cá E a gente vai atacar ele dali Beleza A gente consegue aumentar Esse lado aqui Mais uma torre gigantesca aqui Vamos colocar a Blast Tower Yes Esses caras aqui vão Atacar muito forte agora Olha só, galera Olha que da hora Nossa Não deu nem Assim Nem pro cheiro, tá? A milícia mal teve que se mover ali A gente defendeu muito bem esse lado, tá? Só que agora, olha só Agora o ataque vem desse lado Então a gente tem que desenvolver Aqui, né, galera Porque senão As coisas vão ficar ruins pra gente, né? Por isso que eu não consigo colocar ali De lado nenhum As nossas cartas aqui Não tão ajudando muito Eu vou aumentar Uma coisa desse cara Poderia colocar você aqui? Poderia Na real Você poderia ser até aqui Sim Só que eu vou virar você pra cima Perfeito Porque daí eu consigo colocar Não consigo Ah, eu não tenho grana Ok Ok Vou esperar a grana aqui chegar Um set de dinheiros Por favor Perfeito Agora a gente fecha esse cara aqui Isso aqui também vai me dar a possibilidade De ter ruas aqui e tudo mais Que me ajuda Vamos colocar mais Vamos mandar pra cá Eu acho Os caras aqui A gente não tem grana ainda Realmente eu tenho essa carta aqui Mas por enquanto Ela não me ajuda ali em cima Poderia aumentar aqui embaixo Mas não acho que faz sentido Desenvolver esse lado Já que a gente sabe Que o ataque vem desse lado Poderia colocar você aqui? Na real Poderia Ah, complicado, galera Vamos colocar você Desse lado aqui Perfeito Coloca aí Eu posso Fechar uma rota Vamos fechar Essa rota aqui E eu poderia inclusive fechar Essa rota aqui também Fechar essa rota aqui embaixo Eu acho Isso aqui vai me dar uma grana Eu quero utilizar isso aqui Pra gente coletar mais dinheiro Pra me dar 14 de dinheiro Aquela estrada gigantesca No geral, galera Quanto maior a estrada Quanto mais tais Pra depois você fechar Você vai ganhar mais dinheiro Isso é meio que regra Aqui dentro do jogo Tá bom? Beleza Deixa eu colocar isso aqui Depois a gente fecha aqui Beleza Vamos fechar mais uma rota aqui Que vai me dar mais uma grana Eu adoraria colocar mais alguns castelos Desse lado Vamos colocar Vamos tentar construir um castelo Aqui Esse cara aqui me dá a possibilidade De construir um castelo gigantesco Gostaria Mas eu quero ele virado Pro outro lado Quero construir pra cá Ao invés de pra lá Eu tenho mais possibilidades ali Eu vou fechar ele aqui De baixo já Depois a gente fecha ali Quando for possível Isso aqui não me ajuda muito Vou colocar aqui Virado Perfeito Aqui a gente coloca Uma rota pra cima Perfeito Aqui a gente tem a possibilidade De aumentar ainda mais castelo Eu preciso fechar Uh, eu preciso de grana Preciso de grana Preciso de grana Preciso de grana Come on Guys, ok Thank you Thank you, thank you Isso aqui dá run of rock Deixa o castelo mais forte Vamos colocar esse aqui mais forte Que eles vão atacar esse lado aqui Provavelmente Deixa eu ir gastando as cartas aqui Galera Deixa eu fechar Eu preciso fechar aquilo ali Come on guys Dois Três Quatro Vamos colocar uma Não, vamos fechar Porque eu preciso de grana Realmente eu preciso de grana Beleza Adoraria Vamos colocar a milícia Desse lado Milícia aqui consegue Dar uma segurada Repara que esse cara aqui Tá sendo atacado Olha a quantidade de HP dele Tá vendo Vamos colocar esse cara Pra atacar mais rápido E mais E com E mais ágil Agora ele tem o que? Os mais 200 de HP Do run of rock Mais gasta de ataque Mais run of amber Então foi um castelo gigantesco Tá fazendo um belo trabalho ali Beleza Onde vai vir o nosso outro ataque Outro ataque vem de cara de novo Então a gente pode continuar Desenvolvendo esse lugar aqui Beleza Deixa eu colocar Vou colocar isso aqui Aqui na real Eu vou Adoraria colocar sempre o wow ali Mas por enquanto não dá O que daria pra fazer seria Isso aqui não me ajuda muito Posso colocar aqui pra gerar grana Eu acho Mas vira Vira de novo Ok Perfeito Isso aqui é pra coletar Não, é pra deixar o castelo mais forte Eu tenho as cartas pra fazer castelo agora Só que eu não tenho dinheiro Galera Vou colocar Isso aqui Isso aqui Oh, era virado pro outro lado Ah, não dava Ok, ok, ok Uma estrada aqui A gente pode aprimorar ela pra esse lado Vamos virar ela aqui Só que eu quero virar ela pra cima Perfeito Aqui dá pra eu colocar isso aqui Maravilhoso Ah, isso aqui é um runoff chamber Você, a gente pode colocar aqui Você, eu adoraria colocar ali Enquanto não dá Mano Oh, Deus Preciso de grana Fazer só um de dinheiro Tá complicado, galera Vou colocar você aqui Exatamente pra esse lado Eventualmente eu quero colocar Essa aqui Vai ser bom Eu posso aumentar o tamanho Dessa milícia Ou colocar uma milícia a mais Tá, galera Isso aqui Eu vou tentar mostrar pra vocês também Não sei se vai dar pra fazer tudo Ah, esse cara aqui custa sete Né, esse é o problema Calma, eu quero usar essa carta aqui Ah, exatamente aqui mesmo Perfeito Mais uma coisa ali que eu posso fechar Se eu tiver uma estrada longa Eu consigo fechá-la com a farmland Vamos lá, guys Meu Deus Tá, eu vou esperar pra eu fechar Com essa carta aqui Realmente preciso fazer isso Isso também é indicado Tá vendo, galera? Thank you Fecha aqui Perfeito Deu um castelo aqui com cinco lugares Tá vendo, galera? Um castelo com cinco lugares Infelizmente esses caras não estão bufados Bufar ele aqui um pouquinho Bufamos Vamos ver se a gente consegue Colocar o runoff rock Enquanto ele tem quatro setecentos de HP ali Tá vendo, galera? Colocar o runoff rock aqui pra ele ter mais Agora ele tem sete mil e cem Tá vendo? Então esses buffs contam demais pro castelo, tá? Fica a dica aí já pra um cem Sempre utiliza os buffs Colocar ele pra atacar mais forte aqui Vamos lá ter esses caras Esses caras aqui atacam muito forte, né? Provavelmente a gente perde esse castelo Perdemos uma torre Perdemos uma torre já do castelo Se a gente vai perder as próximas Dá pra colocar uma minice aqui Ou aumentar a força dessa Não, na real É, a gente já aumentou a força da minice que tava aqui Isso tá ok Dá pra gente finalizar esse lugar aqui também Ganhar uma grana a mais, né? E beleza! Yes! Yes! Victory! Victory! Ok! Vencemos as três waves Pegamos o vault, né? Conseguimos construir o vault ali Então agora eu tenho que selecionar as cartas Na verdade eu consigo as três, né? Não dá pra selecionar exatamente São as três cartas Qual dessas cartas que eu gostaria de ter? Tem esse Run of Morph que eu nunca utilizei Melhora uma carta na mão E você utiliza até o final da batalha Essa aqui eu realmente nunca utilizei Mas eu gosto muito do Blast Tower Eu acho muito forte Dá dano em área muito forte, tá? Infelizmente eu tenho que utilizar Escolher uma carta corrupta aqui também Pra colocar na minha mão Então tem esse More Archers Que vai dar spawn no pack de Orcs De outros Arqueiros Ou seja, vai ter Arqueiro Basicamente os Orcs, né? Ou isso aqui que vai fazer eles Se movimentarem em 10% mais rápido Caso eu use essas cartas, tá galera? Então vamos colocar More Archers Acho que Archers é um pouquinho melhor de se lidar Aí tem esse aqui Regenela Quatro de vida por segundo E tem esse aqui que adiciona Uma Maldição de Ganância No deck do jogador, tá? E basicamente isso aqui dá mais cinco De corrupção Eu tenho que gastar 10 moedas Pra utilizar isso aqui Tipo, é uma porcaria Mas eu acho que tá ok, né? Melhor do que melhorar os Orcs no caso Enfim, essas três cartas aqui Vão com a minha mão Perfeito E agora eu posso escolher mais uma coisa aqui Escolher uma carta de título de facção Escolher uma Spell Card Ou simplesmente pular A gente não quer fazer nada Vamos escolher um Tile Card, tá? Dependendo da carta que vier Pode me ajudar muito Uh, essa aqui eu nunca usei, galera Metalurgia de Ouro Uh, a gente quer essa aqui definitivamente Isso aqui aparentemente eu vou fazer ouro, né? Vou ganhar 1,5 vezes o ouro Que eu consegui ganhar ali Quando eu completo coisas Interessantíssimo Eu quero essa aqui, cara Essa aí, mal Nunca utilizei Custa caríssimo É 16, mas enfim E agora, galera É que tá a pegada Eu posso ir pra esquerda Onde eu vou selecionar uma carta Pra melhorar o tier dela Ou eu posso ir pra direita Onde eu vou pegar um artefato E daí fica a sua escolha Contudo, galera Contudo It's time Eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Galera, esse jogo aqui é maravilhoso O nível de rejogabilidade dele É altíssimo Tem muitas coisas que dá pra fazer Você pode explorar o seu deck De maneira diferente Você pode jogar um pouco mais Baseado em spells Mais em milícia Mais em melhorar seus castelos Coisas desse tipo Ou então colocar o máximo De tags possível Você meio que se baseia Em fazer mais dinheiro possível E é isso, tá, galera? Eu tentei passar As mecânicas básicas Aqui pra vocês Espero que eu tenha conseguido isso Se você ficou com alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Não se esquece De deixar no wishlist lá O Orcs Pra vocês No link aqui na descrição Tá bom? Muito obrigado Por ter me assistido Aquele abraço do Arca E até mais Tchau, tchau